Olá pessoal do Itavoano, vamos para a nossa correção, língua portuguesa, vamos lá. Livro de gramática, páginas 109 e 114, conseguiu fazer os exercícios? Então agora confira aí, vamos lá? Número 1, para termos uma boa alimentação são necessárias algumas substâncias que exercem diversas funções no nosso corpo. São elas, água, proteínas, carboidratos, lipídios e sais minerais. Da mesma forma são as conjunções, elas exercem importante papel na construção do texto. Pensando nisso, una os períodos a seguir utilizando as conjunções adequadas. Em seguida, aponte a função das conjunções que você utilizou. Vamos lá? Letra A, por estar na base das reações químicas que mantém nosso corpo em funcionamento, a água é indispensável para o nosso organismo. Só conseguiríamos viver até 4 dias sem ela. Então vamos lá? Por estar na base das reações químicas que mantém nosso corpo em funcionamento, a água é indispensável para o nosso organismo. Entretanto, só conseguiríamos viver até 4 dias sem ela. Colocamos aí uma conjunção adversativa. Poderia ser outra? Com certeza, tá? Se você escolheu outra conjunção, tudo bem, tá bom? B, as proteínas contribuem para a formação dos órgãos. As proteínas contribuem para o desenvolvimento do corpo. As proteínas, então fica assim, ó. As proteínas contribuem para a formação dos órgãos e para o desenvolvimento do corpo. Acrescentamos aí uma conjunção adjetiva, ok? C, os carboidratos têm função predominantemente energética. Os carboidratos estão presentes em vários tipos de alimento. Acrescentamos aí também uma conjunção adjetiva. D, os carboidratos fornecem energia para o corpo. Os lipídios fornecem energia para o corpo em quantidades maiores que as dos carboidratos. Os carboidratos e os lipídios fornecem energia para o corpo, porém, os lipídios fornecem quantidades maiores. Acrescentamos aí uma conjunção adversativa. E os sais minerais geralmente atuam como reguladores do nosso organismo. Os sais minerais são constituintes importantes do nosso organismo. Então, vai ficar assim. Os sais minerais geralmente atuam como reguladores do nosso organismo e são constituintes importantes dele. Conjunção aditiva, tá? E reparem que para não repetir, né? Nosso organismo colocou dele, tá? Dois. Quando pensamos em proteínas, normalmente as associamos à carne. No entanto, há inúmeros alimentos ricos em proteína, como leite, ovo, soja, feijão e castanha. Do mesmo modo, quando pensamos em orações coordenadas aditivas, em geral, associamos a ideia de adição ao emprego da conjunção E. Apesar disso, outras conjunções e locuções conjuntivas podem ser usadas para expressar a sua relação de sentido. Sabendo disso, transforme os pares de períodos simples a seguir em períodos compostos por coordenação. E estabeleça entre as orações a noção de adição. Importante, não use a conjunção E. E aí, foi difícil? Conseguiram fazer? Vamos lá. Ah, o colágeno é uma proteína. A queratina também é um exemplo de proteína. Então, essa é uma sugestão, tá, pessoal? Tanto o colágeno quanto a queratina são exemplos de proteínas. B. O organismo processa as proteínas. O organismo transforma as proteínas em aminoácidos. Sugestão de resposta. O organismo não só processa as proteínas, como também as transforma em aminoácidos. C. A queratina contribui para a resistência da pele. A queratina forma o cabelo e as unhas. Sugestão. A queratina tanto contribui para a resistência da pele, quanto forma o cabelo e as unhas. Ok. O texto abaixo nos mostra que alimentos são esses. Leia e, em seguida, responda ao que se pede. Feijão, arroz, carne, legumes, frutas e verduras compõem uma típica refeição brasileira, rica e equilibrada em água, sais minerais, proteínas, carboidratos e lipídios. O feijão, por exemplo, ajuda a combater a anemia, auxilia na diminuição do risco de doenças cardiovasculares e possui várias substâncias antioxidantes, como vitaminas e minerais, importantes para reduzir a incidência de câncer. Junto com o arroz, o feijão até mesmo emagrece, mas não exagera nas quantidades. Letra A extrai do texto uma oração coordenada sindética. Vamos lá? Há duas, tá, pessoal? Como eles estão pedindo uma, qual que você achou aí? Compara aí. Não esqueçam das aspas. E possui várias substâncias antioxidantes. Olha a conjunção E aí. E pode também, né? Essa, então, é aditiva, né? Mas ele pede sindética, qualquer uma. A segunda é adversativa, mas não exagere nas quantidades. Ok? Vamos lá? D. Agora, identifique uma oração coordenada assindética. Nós temos três, tá? Você pode escolher aí. O feijão, por exemplo, ajuda a combater a anemia. A assindética é aquela que não tem conjunção, né? Auxilia na diminuição do risco de doenças cardiovasculares. E junto com o arroz e o feijão até mesmo emagrece. Ok? Quatro. Além de uma boa alimentação, precisamos fazer regularmente exercícios físicos. Sem eles, o equilíbrio nutritivo fica comprometido. Ali estamos abaixo algumas das atividades que, aliadas a uma boa alimentação, você pode fazer para ter uma vida saudável. Pesquise informações sobre essas atividades e crie períodos compostos por coordenação. Importante, nesses períodos, utilize ao menos uma oração coordenada assindética, aditiva ou adversativa, tá? Lembrando que aqui eu tenho apenas uma sugestão, tá? Espero que você tenha criado sua oração aí, que seja aditiva ou adversativa. A gente só vai poder ver isso a partir da conjunção utilizada, tá? Então, vamos lá. A dança estimula a concentração, diminui a tensão e relaxa a musculatura. Sugestão. Letra B, sobrenatação. Sugestão. Melhora a circulação e condição cardiorrespiratória. Desenvolve os músculos. Dá mais flexibilidade e resistência. Melhora o raciocínio e recupera os movimentos. C, caminhada. Caminhar é uma forma eficaz de emagrecer e ajuda no combate à osteoporose. D, corrida. Ajuda na diminuição do estresse e dos sintomas da TPM. Entretanto, olha a diversativa aí. É necessário acompanhamento médico. Futebol ajuda a fortalecer a musculatura, estimula a circulação sanguínea e melhora a flexibilidade. Mas, não deve ser praticado esporadicamente por pessoas sedentadas. Ok? Lembrando, mais uma vez, que são sugestões, tá? Vamos para as questões da escrita. Pontuação das orações coordenadas adversativas. Veja como o Serafim respondeu à prova de matemática. Eu ensino tudo, mas esses alunos só brincam, Norma. O pior de todos é o Serafim. Ah, esse é o pior mesmo, Euclides. Em português, Serafim também me dá trabalho. Veja o que esse cidadão respondeu na prova de matemática. Aí tem lá a prova de matemática. Professor Euclides, o aluno Serafim. Encontre X. Ele marcou lá o X e falou, está aqui. Sem vergonha, Serafim, né? Vamos lá. O humor da tira acontece quando, no último quadrinho, a resposta do aluno nos surpreende. Podemos dizer que, na verdade, o comando da questão, encontre X, foi inadequado. Assim, refaça esse comando de forma que, de fato, fique claro para os alunos. Mais importante, o comando deve conter uma oração coordenada adversativa. É uma resposta pessoal. Coloquei aqui para vocês apenas uma sugestão, tá, pessoal? De acordo com o que estudamos, calcule o valor de X. Porém, leve em consideração a figura utilizada e os demais valores presentes, tá? Coloquei aí a oração adversativa, ok? Releia os exemplos que colocamos de orações aditivas e adversativas ao longo do capítulo e observe o uso da vírgula. O que podemos concluir sobre o emprego da vírgula a partir desses exemplos? Bem, pessoal, espero que vocês tenham percebido aí que nós não usamos a vírgula para separar as orações aditivas. Mas, no caso das orações coordenadas adversativas, sim, utilizamos a vírgula, certo? Letra B, tendo em vista o que você respondeu acima, identifique na tirinha o período em que é necessário acrescentar uma vírgula. O período é, abre aspas, eu ensino tudo, vírgula, mas esses alunos só brigam. A vírgula deve ser colocada antes da conjunção mais para assinalar a oração coordenada adversativa. Foi, galera? Muito bem. Agora, ainda no livro de gramática, vamos lá para as páginas 122 a 128. Vamos embora? Então, vamos lá. Número 1, temos de estudar o continente africano não como um capítulo à parte, um gueto. A história da África está incorporada à história do mundo porque ela foi parte e é parte da história do mundo. Que a história do negro no Brasil não seja isolada, como se o negro tivesse sido marginal. O negro foi essencial na formação do Brasil. Muito bem. Letra A. Qual é o motivo apontado no texto para que estudemos mais a história da África e, consequentemente, o continente africano? Bem, interpretação aí, né, pessoal? Segundo o texto, a África fez e continua a fazer parte da história do mundo, certo? B. Que termo no texto introduz essa motivação? É a conjunção porque, na oração, se for colocar a oração aí na íntegra, não esqueçam das aspas. Porque ela foi parte e é parte da história do mundo. C. Que palavras podemos utilizar para substituir o termo porque, sem alterar o sentido da oração? Porque ela foi parte e é parte da história do mundo. As conjunções são pois e que. Né, que são conjunções explicativas também. Dois, faça uma pesquisa sobre o continente africano no seu livro de geografia ou na internet e escreva abaixo um período composto por coordenação em que ocorra. Duas orações coordenadas alternativas, uma conclusiva e na outra uma explicativa. Lembrando que a resposta pessoal, coloquei aqui apenas sugestões, tá? A. A África Meridional ora apresenta clima tropical, ora apresenta clima equatorial. B. A África divide-se em cinco grandes regiões, portanto apresenta grande biodiversidade. E C. A África Setentrional possui grande desenvolvimento na agricultura, pois possui uma área cercada pelo Rio Nilo. Ok? Observe as conjunções, tá pessoal? Vamos lá. 3. Para que você conheça um pouco mais o continente africano, alistamos abaixo algumas características quanto ao relevo, ao clima e à vegetação. Os períodos foram ordenados em pares que apresentam o mesmo tipo de oração coordenada, oração explicativa, conclusiva ou alternativa. Um dos itens, porém, não segue esse padrão. Analise as orações, classifique as orações coordenadas sindéticas e descubra qual é o par em que as orações coordenadas sindéticas não possuem a mesma função. Então vamos lá, letra A, tá? Entenderam? Você vai marcar, né? Aqui não for igual, tá? Aqui a opção que as orações não forem iguais. As plantas xerófitas são chamadas de efêmeras, pois esperam anos por alguma chuva. É uma oração explicativa, né? A coordenada sindética explicativa tem a conjunção pois. Próxima, a vegetação no continente africano é bastante diversificada, porque sofre influência direta dos elementos climáticos. Também é explicativo o uso da conjunção por quê. Então não marco, só classifico. B, o continente africano abrange aproximadamente um quinto de todas as terras imersas, portanto, é o segundo maior do planeta. Aqui com a conjunção, portanto, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Na 2, as florestas tropicais e equatoriais abrigam diversos animais e vegetais. Logo, devemos preservá-las. Também é uma oração conclusiva com o uso da conjunção logo. Então só pode ser a letra C, mas vamos ver por quê? Marca aí a letra C, as regiões situadas em baixas latitudes, ora sofre influência do clima equatorial, ora do tropical. Este é um exemplo de oração coordenada sindética alternativa, né? Na verdade, duas aí. E na 2, as regiões equatoriais detêm maiores volumes pluviométricos. É um período simples, né? Possui uma oração só, então não podem se comparar aí. Por isso a letra C, ok? Vamos lá. 4. Um aspecto que não podemos desconsiderar no estudo de qualquer povo a sua origem. O trecho a seguir fala um pouco a respeito dos primeiros povos africanos. No decorrer do texto, há diversos tipos de oração, mas apenas uma é coordenada sindética explicativa. Identifique-a. Vamos lá. O continente africano é conhecido como o berço da humanidade porque ele possui os fósseis mais antigos descobertos até hoje. Pesquisas recentes apontam que os primeiros hominídeos ocuparam o território africano entre 7 e 1,2 milhões de anos atrás. Esses fósseis protagonizam o que convencionalmente chamamos de pré-história da humanidade. Ou seja, uma fase anterior ao surgimento das primeiras civilizações. Qual é a oração explicativa? Porque ele possui os fósseis mais antigos descobertos até hoje. Não esqueçam das aspas. Cinco. Na questão anterior, você identificou uma oração coordenada sindética e explicativa. Agora, utilizando seus conhecimentos a respeito do continente africano, reescreva o período em que essa oração aparece e a transforme em coordenada sindética conclusiva. Faça as alterações que considerar necessárias. Então, essa é a sugestão, tá, pessoal? Importante é utilizar a conjunção conclusiva. O continente africano é conhecido como o berço da humanidade. Por isso, devemos valorizá-lo, ok? Seis. O mapa a seguir apresenta a divisão política do continente africano no século XIX e os países europeus que o lotearam na Conferência de Berlim. Então, este é o mapa. Dividido ali, né? Espanhol, francês, britânico, alemão, português, belga, italiano, sul-africano e territórios independentes. Os períodos que seguem são compostos por coordenação e nos informam a respeito das nações colonizadoras da África e suas respectivas regiões colonizadas. Sabendo disso, complete as lacunas e, em seguida, classifica as orações coordenadas sindéticas empregadas em cada período. Vamos lá? Então, a letra A ficou, né? Portugal governou Angola durante mais de 400 anos. Por isso, em Angola se fala português. Por isso, em Angola se fala português. É uma oração conclusiva. Certo? Conjunção aí, por isso. B. Você pode encontrar falantes do francês quer morando na França, quer morando na Arjé. Quer morando na França, quer morando na Arjé. São orações alternativas. Conjunções quer, quer. C. Tanto havia uma colônia chamada Marrocos sob domínio francês, quanto havia uma sob domínio espanhol. Tanto havia uma colônia chamada Marrocos sob domínio francês, quanto havia uma sob domínio espanhol. São alternativas, tá? Muito bem. Questões de escrita, sinônimos e antônimos. Leia o texto abaixo. A história de ocupação do continente africano é vasta, indo desde a influência greco-romana e islâmica. Na antiguidade, passando pela interferência europeia na Idade Moderna, cuja fé cristã foi uma importante aliada para a dominação e expansão até o tráfico negreiro, promovido por nações europeias, tendo sido o Brasil uma das principais rotas desse comércio. Letra A, discuta com os seus colegas o significado das palavras em destaque no texto acima. E, em seguida, anote no seu caderno as palavras que surgem como tentativa de explicar cada uma delas. Palavras ou expressões que tenham significados semelhantes, ok? Vamos agora à letra B, que vai responder também à letra A aí, tá bom? Qualquer coisa, temos o grupo para a gente discutir o assunto. Analise as palavras anotadas no seu caderno e escreva abaixo aquelas que mais se aproximam em relação à significação das palavras destacadas no texto. Então, vamos lá. Ocupação, pode ser tomada ou invasão. Vasta, mesmo que extensa, ampla, variada, importante, significativo, relevante, rotas, caminhos, trajetos e rumos, ok? Número 2. As palavras indicadas por você e seus colegas como semelhantes às destacadas no texto são chamadas de sinônimos. Portanto, os sinônimos são palavras ou expressões empregadas nos textos com sentido aproximado ou semelhante. Agora, leia o texto a seguir, observando o emprego das palavras destacadas. Vamos lá? Constituída por terrenos muito antigos, datados da era pré-cambriana, a África possui um território desgastado pela ação erosiva, caracterizado pela presença de uma grande quantidade de afloramentos de rochas, área em que uma rocha, diferente das rochas circundantes, emerge à superfície e de minérios, principalmente metálicos. Curiosamente, o continente africano possuidor das maiores reservas de metais preciosos do mundo, sendo responsável por 50% da produção mundial de diamantes e o lugar onde há mais reservas de ouro no mundo. Vamos lá? A utilização de sinônimos nos textos é muito importante para evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões e favorecer a construção do sentido. Pensando nisso, uma professora de língua portuguesa pediu a seus alunos do oitavo ano para reescreverem o texto acima, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Como você preencheria as lacunas do texto? Lembrando, pessoal, que aqui são sugestões, sugestão de resposta. Se você colocou outra coisa, desde que seja sinônimo, ok. Formada por terrenos muito antigos, datados da era pré-cambriana, a África possui um território depredado pela ação erosiva, marcado pela existência de uma enorme quantidade de afloramentos de rochas, área em que uma rocha diferente das outras ao redor emerge à superfície, e de minérios, principalmente metálicos. Curiosamente, o continente africano é detentor das maiores reservas de metais preciosos do planeta, sendo responsável por 50% da produção mundial de diamantes e a região onde há mais reservas de ouro no mundo. Ok? Foi? Para atender ao pedido da professora, um dos alunos apresentou o texto a seguir. Formada por terrenos muito antigos, datados da era pré-cambriana, a África possui um território preservado pela ação erosiva, marcado pela inexistência de uma pequena quantidade de afloramentos de rochas, que é a área em que uma rocha diferente das outras ao redor emerge à superfície, e de minérios, principalmente metálicos. Curiosamente, o continente africano é produtor das maiores reservas de metais preciosos do planeta, sendo responsável por 50% da produção mundial de diamantes e o país onde há mais reservas de ouro no mundo. E aí, o que vocês acharam desse texto? Na avaliação do trabalho, a professora observou que algumas palavras foram empregadas inadequadamente como sinônimas daquelas destacadas no seu texto. Identifique quais são. Então, pessoal, as palavras inadequadas foram preservado, inexistência, pequena, produtora e país. Letra C. Você percebeu que entre as palavras empregadas inadequadamente pelo aluno como sinônimas, há algumas que possuem sentido contrário ao das palavras destacadas pela professora. Quais são elas? Então, o contrário agora. são preservado, inexistência e pequena. Ok? 3. Chamamos de antônimas as palavras ou expressões empregadas com sentido oposto. O conteúdo das frases a seguir está errado, devido ao emprego inadequado de algumas palavras. Utilizando seus conhecimentos sobre o continente africano e as informações adquiridas sobre ele neste capítulo, reescreva as frases abaixo de forma a tornar seu conteúdo correto. Dica. Utilize antônimos nas palavras que forem empregadas adequadamente. sugestões, tá? Letra A. A África é um continente homogêneo? O antônimo. A África é um continente heterogêneo. B. O continente africano tem muitos rios, porém pouco significativos. Tem muitos rios, porém muito significativos. C. Há muita pobreza no continente africano. Há muita riqueza no continente africano. Entre os anos de 1875 e 1914, as grandes potências econômicas reduziram seus domínios por todo o continente africano. As grandes potências ampliaram seus domínios, ok? São antônimos. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os sinônimos, antônimos. Também, né, sobre o que a gente está falando das conjunções, certo? Todas elas são importantes, tá bom? Chegamos ao final da nossa correção. Espero que vocês tenham uma boa semana. Qualquer dúvida que possa ter ficado, pergunte lá no grupo, tá bom? E um beijo a todos vocês. Ótima semana.